Turma do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 29 de novembro de 2019, às 15 horas e 24 minutos. Processo do dia, seguindo a pauta em item 5.3.1, letra a Conselheiro Denis A7 Brasil, processo número 2007-001-59-854. Com a palavra o Conselheiro. Ok, colegas. Bem, vou pela emenda. Ela está grande, mas é um caso, embora não tão complexo, mas a hipótese aqui de improbidade. O inquérito foi apurado para apurar suposto ato ímprobo, mais precisamente quanto à economicidade em razão de dispensa de licitação para a contratação de obras em caráter de emergência para os jogos pan-americanos. Diligências ministeriais, postulação arquivatória em 2011, ao argumento de que a administração pública justificara satisfatoriamente a contratação direta. Arquivamento não homologado, tendo sua excelência o Conselheiro Júlio César Lima dos Santos, considerado que, apesar de ter ocorrido a prescrição quinquenal de eventuais atos improbos, e não existiriam diligências convistas à apuração quanto ao dano aos cofres públicos nas contratações das obras de construção da passarela de acesso ao estádio João Avelange e do alargamento de parte da avenida Ayrton Senna. Então, a colega arquivou, o Júlio César recusou, dizendo, olha, a questão da improbidade está prescrita, mas a questão do dano ao horário não está bem esclarecida. Fez voltar nova promoção de arquivamento, agora essa que eu estou enfrentando, após sete anos, ao argumento da prescrição, tomando por base o julgamento do STF no recurso especial 852475, em 8 de agosto de 2018. Entendimento da Alta Corte pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao horário fundadas na prática de ato doloso. Tolo, no caso, subexamine, não comprovado, segundo a promotora. Ação de ressarcimento ao horário pela prática de ato ímprobo, que estaria, então, sujeita aos prazos precisionais do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, o que a promotora entendeu, com base no julgamento do STF, é de que, se não configurado o dolo, o prazo seria aquele quinquenal do artigo 23, e ela encaminhou para arquivar nesse sentido. Parecer mais recente do grupo, que houve vários relatórios, aliás, do GAT, vários pareceres. Parecer mais recente do GAT, no sentido que, em termos de dano ao horário, o valor atualizado para 2018, são dois contratos. Relativamente ao contrato 23, que teve como objeto a implantação da passarela na estação ferroviária de Engenho de Dentro, primeira etapa, e construção de prédio para retificadores de subestação, situados na rua Arquias Cordeiro, esse dano seria de R$ 1.328.673,22, num contrato. No outro contrato, que é o contrato 26, o primeiro foi o 23, que teve como objeto a execução de obras de duplicação e recuperação de parte da Avenida Ayrton Senna, construção de pontes sobre arroio fundo e execução da passarela em frente à Vila Panamericana, nesse, o dano seria de R$ 2.131.523,29, em que se considera como dano, o caso GAT entendeu como dano, configurado pela não apresentação de projetos especificados em cada contrato, posição do membro oficiante pela configuração de culpa com superveniência do fenômeno da prescrição. Bem, aí vem análise acurada pela não configuração do elemento normativo culpa, demonstração de um significativo descaso dos contratantes para com interesse público, no mínimo muito próximo a um denominado dólar eventual, sendo certo que, em nome do princípio da obrigatoriedade, sugerem-se, sejam os fatos levados ao poder do Ceáreo, Ceáreo na qual, em sede de audiência contraditória, poder-se-á melhor examinar se os contratantes teriam agido dolosos ou culposamente. Então, para mim, o prejuízo é tão significativo, e o descaso tão exagerado aqui, que trabalhar simplesmente com situação de culpa é temerário. Então, eu estou votando no sentido que se leve ao judiciário, e aí se discuta se a questão de fundo e de mérito de dólar ou culpa, se não ficar evidenciada, se pelas provas que o promotor apresentar, o dólar não ficar evidenciado, então vai estar configurada eventual culpa, a prescrição já teria se operada. Mas, eu acho que, pelo princípio da obrigatoriedade, com esse mínimo aqui, levar o tema ao poder judiciário. Até porque tem como perquerir. Está tudo aí para perquerir, não tem... Entendeu? Se você vir os relatórios do GAT, o que eles deixaram de apresentar são situações de um descaso muito grande, muito grande, que beira o dolo aí. Então, nessa situação de dúvida, eu acho preferível o Ministério Público acionar, porque não foram R$ 200, R$ 2.000. Na nossa sociedade, a culpa consciente está proximazinha aí do dólar. Muita coisa. E a dúvida não se resolve a favor nesse momento? A dúvida é em pró-societar. Em dúvida, para o associetar, o princípio da obrigatoriedade tem elementos que indicam bem proximamente o dólar. Eu estou votando no sentido de... Minha conclusão aqui é no sentido de... Pela não homologação da promoção de arquivamento e encaminhança para o motor de justiça desimpedido para a propositura de ação civil pública. Anuncio o resultado. Como os votos nos conselheiros? De acordo. Resultado do julgamento por unanimidade. Nos termos do voto do conselheiro Denis A7 Brasil Ferreira. Pela não homologação do arquivamento, com encaminhamento ao membro do Ministério Público com atribuição desimpedido para avaliar o ajuizamento da ação civil correspondente. Processo do dia 25 de junho de 2019. É que o anterior era 29 de 11 de 2018. Ah, tá. Esse aqui é o final 8378? É o final... Vou anunciar. Processo número 2009-0031-8378. Você pode... Esse processo aqui... Quer que eu anuncie as partes? Não precisa? Não precisa, não. Esse processo aqui... Eu estou pensando, então, em tirar o de pauta. Mas eu queria fazer uma colocação. Porque isso eu acho que pode... Deve estar acontecendo com outros conselheiros e pode se apresentar para vocês aqui também. É a hipótese de ação civil pública proposta por enriquecimento ilícito e com comitância de enquete civil para apurar a evolução patrimonial incompatível. Então, a colega aqui arquivou o fundamento de que com a propositura da ação civil pública estaria esgotada... O tema já teria sido judicializado... Perdão. Com a propositura de ação civil pública por enriquecimento ilícito, está lá no inciso 1º do artigo 9º da lei de improbidade. Com a propositura da ação, a evolução patrimonial estaria acobertada. Então, eventual propositura por evolução patrimonial incompatível implicaria em repetição de ações. Foi o entendimento dela. Repito. No caso concreto, fiscais de renda foram presos em uma operação policial. Por força dessa operação e dos dados que se colheram, instaurou-se um enquete civil e promoveu-se ação civil pública por improbidade com base no inciso 1º do artigo 9º da lei de improbidade. Ou seja, por enriquecimento ilícito. Foram duas empresas que eles... Digamos aqui... Não, não, não. Aí no caso não. Foi a aquisição. Foi a obtenção de vantagem devida. As duas coisas são enriquecimento ilícito. Não, perfeito. Só que... Só que... Fatos geradores diferentes. São fatos diferentes. Por quê? Você pode ter enriquecimento ilícito com dinheiro. Sim. Perfeito. Tá, propina... Você tem patrimônio. E tem que ter pontuado. Sim. Como é o caso aqui. E você pode ter uma evolução patrimonial incompatível com a sua renda. Eu estou concordando. São coisas diversas. Eu fiz aqui um voto. Eu até... Eu vou retirar, mas... Minha dúvida é se vocês acham que eu devo levar ao pleno. Porque esse problema... Só não só. Aqui são 40 e poucos fiscais de renda. Esse problema deve estar... E nós já votamos uma vez aqui... Eu não sei se você estava nesse dia. Eu até votei no sentido do voto da relatora. Em que entendeu que a propositura de ação por enriquecimento com base no inciso I. Acobertava também a do inciso VII de evolução patrimonial. Mas eu fiz uma... Me aprofundei e verifiquei aí que não... Não há identidade. Porque causas remotas e próximas não são totalmente idênticas. Os pedidos também não são totalmente idênticos. Então, é só a minha dúvida agora. Se eu relato aqui ou se é melhor eu trazer para relatar no pleno... Por que eu só tirar uma dúvida contigo? Por que não? Houve flagrante disso? Prisão em flagrante? Ou foi isso aí que... Eu não me lembro se houve prisão em flagrante. A segunda dúvida é... Tem resultado do processo criminal? Não tem ainda. Aliás, do que eu estou recordando, não tem. Da ação civil pública, com certeza não tem. Também não está extinta o processo... A ação penal não está extinta não, né? Eu não estou lembrando, mas o inquérito civil... A ação civil pública não foi extinta ainda com ou sem análise de mérito. Não tem o jornal, não deu mínima... Ah, tem muito tempo. Tem, tem, tem. Tem bastante tempo isso. Tem muito tempo. E eu enfrentei até a questão da prescrição. Por muito pouco ainda não prescreveu. Porque o prazo prescricional é o prazo do crime. Do crime. A pergunta veio por aí. Exato. Não, o prazo do crime, uma das imputações... A imputação contempla também um artigo da lei de 137, cuja pena vai até oito anos. Isso até é uma diferença do prazo prescricional, porque como são bases distintas para as investigações no âmbito do inquérito civil, um prazo prescricional para um é um, para outro é outro. Ou seja, o da ação penal, pelo que você está destrinchando aí, nós vamos ter dois prazos prescricionais, pelo que eu entendi. Não, com certeza. Né? Não, não é o mesmo prazo. O prazo... Mas tem procedimento criminal em relação aos dois fatos? Tem. Ah, perfeito. Não, em relação às extorsões praticadas. Esse tem, com certeza. Envolvendo duas empresas. Eles foram denunciados, nesse caso, por, digamos, dois crimes, duas extorsões, digamos assim. E aí a promotora falou, olha só, eu estou promovendo a ação civil pública pelo enriquecimento ilícito, por essas extorsões que eles praticaram, estão pontuadas, inciso primeiro, mas eu quero apurar a questão da evolução patrimonial. E aí, só que a promotora agora entendeu que a evolução patrimonial, ela repetiria a ação civil pública do enriquecimento. Eu estou discordando totalmente. Até pelo tipo de crime praticado, você pode não ter a resposta penal, mas tem a resposta do enriquecimento. É, eu queria perguntar o que é no próximo. Levar ao pleno, vai atrasar. Eu posso encaminhar aqui. Eu acho assim, você pode encaminhar aqui, e tipo assim, até na reunião. Leva na reunião a sua situação. Faz uma síntese, olha. Perfeito. E até você encaminhar ao pleno, a próxima reunião é só depois do Carnaval. É 14 de março. E a prescrição, a vizinha, para quando? Para meio do ano. Não, porque o problema é que na ação, a citação interrompe. É verdade. Então, a citação terceira. Eu faço aqui logo, então. É melhor. Vamos votar logo e devolver. O elemento está sucinto, mas o voto está bem esclarecedor. Não, mas já ficou esclarecido o fato aqui. A causa de pedir remota, que é a condição de funcionário e o dever de probidade, a causa próxima, num é diferente do outro. E os pedidos são diferentes também. Agora eles estão no cargo ainda. Então, eu repetiria. Não, foi demitido. Mas o que a gente vai pedir aqui é devolução. O valor, aliás, só para finalizar, o valor que a incompatibilidade só se dá no ano de 2009. Nos outros anos, não houve compatibilidade patrimonial. É só um ano. E está no valor de 20 mil reais. Não, mas não importa o valor. O que importa é o fato. Tranquilo. Só para esclarecer. Não importa o valor, mas tem considerações nesse respeito do valor também, né? No caso, é só no 2009 que se verificou a avaliação a mais, quer dizer. E no valor em torno de 20 mil reais. Ele já saiu do serviço público. Ele já foi demitido. Eu encaminhei nesse sentido, Otávio. Eu acho que... Não sei do que pensam os conselheiros, mas eu acho que é possível votar aqui, não. Eu acho que é possível votar aqui. Tá bom. Então, é que eu cheguei a pensar como vai... Essa situação deve se apresentar para outros colegas. São, só nesse caso, 46. Mas eu faço isso na reunião. Eu levanto a bola. Tá bom. Para otimizar. Para otimizar o tempo. Então, vamos lá. Improbidade administrativa, enquete civil, apuração de suposta evolução patrimonial incompatível do servidor Sérgio Pesler, então fiscal de rendas. Então, fiscal de rendas. Provoção de arquivamento fundada na existência de ação civil pública, ajuizado do investigado, por enriquecimento ilícito, que provocaria, uma vez incetada a nova ação civil pública, em desnecessária e indevida repetição de ações. Causa de pedir próximas e pedidos que são totalmente diversos da demanda já ajuizada, não havendo-se falar em repetição de ações e, portanto, no fenômeno da dispendência. Relatórios produzidos pela Coordenação de Segurança e Inteligência, Divisão de Laboratório em Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção, que aponta evolução patrimonial incompatível no ano de 2009. Fenômeno da prescrição não configurada. Eu estou fazendo referência à Lei de Ação Civil Pública. Isso. A 8.137 que prevê a pena do crime e a 8.112 que diz que a pena, a pressão, é com base na pena do crime. Então, não está configurada, ao meu ver, mas não está longe de se configurar. Então, eu estou votando pela não homologação do arquivamento e com o encaminhamento a promotor desimpedido para a promocitura de ação civil pública em desfavor desse investigado. Como é que votam todos? De acordo. Por unanimidade, foi julgado não homologado o pedido de arquivamento, o arquivamento já realizado, com encaminhamento ao promotor de justiça desimpedido para ajuizamento de ação civil pública. Não, 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 é porque ela estava na frente da câmera. Vai ser a guerra da testosterona aqui contra a mãe. Não, quase não sinto calor. Bom, processos do conselheiro. Anuncio o julgamento do processo 2015-011-94-519. Eu, relator Valberto Fernandes de Lima. Consumidor. Inquérito civil instaurado, visando apurar possíveis irregularidades no paduano Esporte Clube. É uma questão até muito próxima a um fato trágico que poderia acontecer lá, o que aconteceu recentemente no Flamengo. Com outras proporções. E eu já peguei outros inquéritos aqui, muito parecidos. Então, vamos lá. Inquérito civil instaurado, visando apurar possíveis irregularidades no paduano Esporte Clube, localizado no município de Santo Antônio de Pádua, dentre elas, ausência de guardião na piscina e saída de emergência no bar, onde são realizados eventos. Bem como eventual necessidade de adequações de engenharia. Documentação acostada aos autos indica que o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro constatou que o clube possui guardião de piscina registrado na corporação. Regularização da situação. Ausência de informação quanto à situação da referida saída de emergência. Necessidade de certificação sobre a regularidade da saída de emergência e da segurança dos frequentadores do clube. devendo haver também a verificação do certificado de registro e do cadastro da piscina do clube junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Não homologação da promoção de arquivamento. Remetendo-se os autos à promotoria de justiça de origem para realizar diligências indicadas e outras que entenderam adequadas ao caso concreto com fulcro na súmula 5 desse Conselho Superior. Aqui a questão é a seguinte. O inquérito civil foi instaurado inicialmente para regularizar determinados temas nesse clube de pado. Inclusive eles envolvendo a existência de piscina, a questão de guardião de piscina também. Esses temas foram até regularizados. Mas numa primeira vistoria o Corpo de Bombeiro foi lá e disse que estava ok. Numa segunda vistoria, eu acho até um pouco mais aprofundada, o Corpo de Bombeiros disse o seguinte. Olha, tem uma piscina que está em situação que atende as medidas. Porém a piscina não é registrada. Segundo, olha, tem uma boa saída de emergência que também está irregular. E aí o promotor entendeu que como objeto da instalação do inquérito civil só a questão do guardião da piscina e dos frequentadores do clube, ele arquivou. Só que fica claro nos autos que a piscina atende as medidas, mas não está registrada. Verificaram uma saída de emergência que não vai atender no caso de pânico. Então, eu estou devolvendo, eu não homologo, porque está tudo ali. Se instaurar um segundo procedimento, ele volta para cumprir essas diligências. Faltante é só registrar a piscina e posteriormente também regularizar a questão da saída de emergência. Os bombeiros não podem, se ele provocar os bombeiros, os bombeiros não têm poder. É para isso que volta, para poder. Poder de polícia para... Os bombeiros têm, mas os bombeiros têm que ser olhados de perto. Exatamente. O negócio é muito complicado. Eu estou começando a perceber o que a Ana está falando. Faz o que se manda. Não é isso, então acho que eu não faço. Mas o segundo, a segunda equipe que foi lá, foi mais atenta e disse, olha, tem uma piscina, atende as medidas, mas ela não está registrada. Qualquer coisa, qualquer homicídio, ele adianta a portaria. Exatamente. Então, é por isso que eu não homologo, voto para que essas diligências sejam realizadas e regularizadas. A situação do clube, até porque está tudo nos números altos. Deus me livre. Então, como votam os conselheiros? Já come. Eu vou acompanhar, mas uma boa. Sim, claro. Eu acho que a simples provocação do bombeiro, por ele ir lá e fechar a piscina. Não, não. Cumprem o cumpro, por exemplo, sim. Não, mas bombeiro não é muito acionado. E existe muita coisa que eles dão alvará, que você vai ver, tem um alvará lá, aí se for o nosso gap lá, vai olhar, isso aqui não podia ter alvará, entendeu? Então, é complicado você pegar e passar, dar essa chancela também, quando você vê que já tem alguma coisa errada. E vou dizer uma coisa, Odense, que eu refleti muito. Vai, entra um guri, cai e se afoga naquela piscina. Ou tem um evento e a saída de emergência não é adequada. Manchete do jornal, o IPA homologou o arquivamento. Sim, sim. O IPA ciente no Fernando. É, no Fernando. Então, anuncio o resultado do julgamento, por unanimidade, com a não homologação da promoção de arquivamento, com remessa dos autos à promotoria de justiça de origem, desculpe, para as diligências indicadas no voto. Alexandre de Rambasco. E cada vez mais está aumentando, hein? Essa semana peguei dois, além disso. E restaurante também, hein? Niterói ou Dênis? Tenho encontrado situações... É. Anuncio o julgamento do processo 2016-001-3357. Relatoria, minha, Valberto Fernandes de Lima. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar possível inexecução de contrato de prestação de serviço de pavimentação da rua Pedro Costa, no município de Itaboraí, uma vez que apenas metade da obra teria sido efetivada. Suporte probatório revela não ter sido celebrado e formalizado qualquer instrumento contratual para a prestação do serviço de pavimentação na localidade do noticiado, de modo a afastar eventual responsabilização por ato de improbidade. Posterior, adoção de medidas corretivas e de conservação do referido logador pela municipalidade, permitindo melhor trafegabilidade na via. Atuação efetiva do poder público municipal. Insuficiência de provas, de ato de improbidade e de danos a horário. Aplicação do enunciado 21 desse Conselho Superior, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Como votam os conselheiros? De acordo. Anunciando o resultado do julgamento, por unanimidade, foi aplicado o enunciado 21 do Conselho Superior do Ministério Público, com homologação do arquivamento. Anuncio o julgamento do processo 2016-002-75-160. Relatoria, Mir, Valberto Fernandes de Lima. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar possível ato ímprogo, oriundo do descobrimento de TAC, celebrado entre a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Itaguaí e o município de Itaguaí, visando a implementação do Programa de Acolhimento Familiar. Suporte probatório revela ter sido criado o Programa Família Acolhedora de Itaguaí, ainda que tardiamente, não tendo sido necessário executar o TAC. Não confirmação da omissão dolosa pelos agentes públicos responsáveis pela pactuação e atendimento do TAC. Ausência do elemento volitivo de dolo ou má-fé. Insuficiência de provas de ato de improbidade e de danos ao erário. Com aplicação, então, do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. A ser homologado como voto dos seus conselheiros, anunciado o julgamento, foi acolhido e homologado o arquivamento por unanimidade. Anuncio o processo 2017-002-49-48-8, improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar possíveis irregularidades em processo seletivo simplificado, realizado pelo município de São Francisco de Itabapuana, no ano de 2017, consistente em suposta não identificação dos candidatos no dia da prova e ausência de critérios para seleção, aprovação e classificação. Suporte probatório revela normalidade no transcurso das etapas do certame, que atendeu aos critérios do edital, ausência de indícios de favorecimento pessoal ou de ilegalidade. Notícia anônima não confirmada insuficiência de provas de atos de improbidade e de danos ao erário. Aplicação do enunciado 21 deste Conselho, arquivamento que merece ser homologado como voto dos seus conselheiros. Por unanimidade, foi mantido o arquivamento com a sua homologação. Anuncio o processo 2018-007-57-695 de relatoria deste Conselheiro Roberto Fernandes Lima. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado com o fim de apurar notícia anônima de possível descumprimento de carga horária laboral pela servidora Anastácia Lopes de Lima, analista ambiental no município de Mesquita, uma vez que cursaria simultaneamente faculdade de engenharia florestal em tempo integral na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bem como cumpriria estágio de 20 horas semanais nesta universidade. Suporte probatório demonstra a devida contraprestação laborativa pela servidora investigada a partir de suas folhas de frequência mensal. A Universidade informa que a noticiada não está inscrita como estagiária, bem como sua grade curricular não é integral diariamente. Então, compatibilidade da jornada semanal da servidora com os horários universitários, os quais são distintos e complementares. Ausência de indícios de irregularidades na atuação funcional da noticiada. Insuficiência de provas, de atos de improbidade e de danos ao horário. Aplicação, então, do enunciado 21 deste Conselho, arquivamento que merece ser homologado, como voto senhores conselheiros. Por unanimidade, foi homologado o arquivamento... Anuncio... Ah, sim, esse foi o último. Anuncio os processos da Conselheira Ana Maria de Mazi. Processo 2010-007-64-602. Com a palavra, doutora relatora. Vou pela emenda. Improbidade administrativa, enquete civil, instaurado para apurar possíveis irregularidades nos contratos celebrados entre a Sociedade Empresária Delta Vídeo Tecnologia Limitada e o município de Belfor Roxo, no ano de 2010. Dirigências ministeriais comprovaram a prescrição dos possíveis atos de improbidade administrativa praticados, diante do lapso temporal decorrido. Decisão do TCRJ, concluindo pelo arquivamento do procedimento. Relatório de análise de vínculo da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, positiva entre os envolvidos. Serviços executados pela contratada. Inexistência de provas de ocorrência de dano ao erário. Enunciados 12 e 21 do CSMP, promoção de arquivamento que merece homologação. De acordo, de acordo. Por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Eu vou tirar o número 2 de pauta, tá? Que teve um erro, não tive tempo de consertar. É o que você... Registro, nada, regiado o número 2. Então, retirado o número 2. Processo número 3, anuncia o julgamento. Número 2016-002-75-160. Não, número 3 não é esse, não. Ah, desculpa. Eu peguei, eu virei a folha aqui. Peguei o meu da pauta. Número 3. Anuncia o julgamento do processo 2013-00461989. Como vota a senhora, conselheira relatora? Cidadania, enquete civil estourado para operar possíveis práticas de atos de improbidade administrativa, consistente na supressão de folhas do processo administrativo, número 1446-2009, referente ao licenciamento do projeto residencial multifamiliar denominado Vilagem Geribá, Viva La Vida, em Armação dos Busos. Ajuizamento da Ação Civil Pública, número 000-5658-67-2017-819-0078, em face das pessoas que foram responsáveis pela aprovação irregular de projetos urbanísticos naquele município, que engloba o objeto do presente procedimento. Perda do interesse procedimental. Enunciado 18 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Como vota, senhora conselheira? De acordo. Por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Anuncio o processo 2016-0089-786. Com a palavra, senhora conselheira relatora. Improbidade administrativa, enquete civil estourado para operar notícia de acumulação indevida de cargos pelo senhor Antônio Dantas da Silva, nas funções de técnico em radiologia e técnico em tomografia nos municípios de Niterói, Campos dos Goitacazes e Macaé. Acúmulos ilícitos comprovados. Cargo horário é compatível, sem lesão ao horário. Exoneração do servidor no município de Macaé, em 2 de junho de 2016. Irregularidade sanada, enunciado 46 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Quer dizer, apesar da irregularidade, ele efetivamente prestou o serviço. Então, o que ele recebeu não tem que ser devolvido, senão também seria um enriquecimento ilícito do Estado. Então, como voto, senhores conselheiros? De acordo. Por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Esse é o número 5 da pauta. Processo 2016-002-64417. Com a palavra, senhora conselheira relatora. Improbidade administrativa, inquérito de serviço estourado para apurar suposto ato de improbidade administrativa, consistente em irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb, no âmbito da PAI de São Fidelis, no ano de 2014. Parecer do TCE, opinando pela aprovação das contas daquele município. Diligências ministeriais comprovam o cumprimento das ressalvas apontadas por aquela corte. Inexistência de dano erário e da prática de ato de improbidade administrativa, inviabilidade de propositor de ACP, enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Com o voto, senhora conselheira. Por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Anuncie o processo 2016-004-28-600. Com a palavra, senhora conselheira relatora. Idoso, inquérito civil estourado com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das cláusulas do TAC, firmado pela FEBABAN, no município de Itaguaí. Ausência de caráter investigatório, matéria que não se sujeita à apreciação do CSMP. Não conhecimento da promoção de arquivamento, com retorno dos autos à promotoria de justiça de origem. Por unanimidade, não foi homologada, não conheceu o arquivamento e com devolução, né, doutora? A promotoria de justiça de origem. A promotoria de justiça de origem para a realização de diligência, né? Não, não, para ele acompanhar. Não, só foi diligência no final, a parte final do voto, como é que ficou? Não, 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 olha só. Não, só para dizer a final. Com os retornos dos autos à promotoria de justiça de origem, porque é um procedimento sem caráter investigatório. É só de acompanhamento. Então, anuncie o julgamento do processo 2016-010-24-206. Improbidade administrativa. Enquete civil instaurada a partir da notícia de suposta coação a servidores municipais para que estes comparecessem a manifestações políticas, se opondo ao candidato à Prefeitura do município de Itaguaí, Sr. Wesley, pela então diretora de Vigilância Sanitária do município, Sra. Wilson Mery de Souza Barreto, que apoiava o prefeito Charlinho. Diligências ministeriais não comprovaram a denúncia. Acompanhamento pelos agentes do GAP na referida manifestação. Não detectaram abuso de poder e coação aos manifestantes. Depoimento de ex-servidores que não corroboraram a denúncia que deu em seja a presente investigação. Insuficiência de provas de improbidade administrativa. Falta de justa causa para a CP. Enunciado 21 do CSMP. Promoção de arquivamento que merece ser homologada. Anuncio o resultado do julgamento. Como vota, Sr. Conselheiro? Por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Anuncio o julgamento do processo 2016-01-28-27-92 com a palavra, Sra. Conselheira Relatora. Improvidade administrativa. Enquete civil instaurada para apurar suposto superfaturamento no pregão eletrônico 062 de 2015, tipo Menor Preço Global, celebrado em TETAN-RJ, a sociedade empresária IHC Soluções da Informática Limitada, antiga CYLK Soluções da Informática Limitada, para prestação de serviços de proteção de infraestrutura e firewall. Parecendo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pelo conhecimento e posterior arquivamento do procedimento 107-078-2-2015, após cumprimento de ressalvas com redução do valor estimado no edital. Relatório do GAT aponta para análise da economicidade prejudicada por ausência de fontes referenciais de pesquisa. Denúncia que não restou comprovada em supeciência de provas de ato de improbidade administrativa e da ocorrência do dano ao erário, enunciado 21 do CES-MEP, arquivamento que merece homologação. Como voto, senhores relatores, o conselheiro, por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Anuncio o processo 2017-001-67113. Cidadania, improbidade administrativa, enquete civil instaurado, com o objetivo de apurar notícia de descumprimento de ordem judicial, orinda de ação civil pública, número 0015196-45-2014-819-0024, que determina que o município de Itaguaí se abstenha de efetuar contratações temporárias para a função de guarda municipal. Dirigências ministeriais comprovaram a exoneração da servidora Patrícia Sujeda da Silva, que havia sido contratada para referir a oposição. Perda do objeto, ausência de dano ao erário, enunciado 21 do CES-MEP, arquivamento que merece homologação. Como voto, senhores, por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Anuncio o processo 2017-0044-4088. Com a senhora, a palavra, senhora relatora. Improbidade administrativa, enquete civil instaurado, para apurar suposta utilização de ônibus do município ou a serviço deste, para transporte de eleitores da localidade de Santa Maria, para o comício do então candidato a prefeito do município de Campos dos Gotacazes, Dr. Chicão, em detenimento do transporte de estudantes. Diligências ministeriais comprovaram que o serviço de transporte, à época dos fatos, era precário em razão de, entre outros fatores, do atraso de pagamento pela municipalidade. Ausência de comprovação do serviço para fins eleitoreiros, inexistência da prática de atos ímpricos, bem como mudando ao erário. Enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Com voto, senhores relatores. Conselheiros? De acordo. Por unanimidade, foi homologado o arquivamento. Anuncio o processo 2017-0068-3517. Improbidade administrativa, enquete civil instaurada, a partir de notícia anônima, para apurar possível prática de nepotismo cruzado no município de Queimados, entre as secretarias de assistência social ou de fazenda e de governo. Dirigências ministeriais comprovaram a ocorrência de nomeações, porém as mesmas não estão em confronto com a súmula vinculante nº 13 do STF. Ausência de irregularidades nas nomeações dos investigados, insuficiência de provas de atos de improbidade administrativa e da ocorrência de dano ao erário. Enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Com voto, senhores. De acordo. Resultado do julgamento, homologação do arquivamento. Processo nº 2017-008-19-132. Palavra, senhora conselheira, para a vota. Improbidade administrativa, enquete civil instaurado, a partir de denúncia anônima, com vistas a apurar possível prática de nepotismo no município de Belfor Roxo, tendo em vista que teriam sido nomeados para carros comissionados parentes do secretário municipal de educação, senhor Dendes de Souza Macedo. Diligências realizadas pelo Ministério Público demonstraram que a única relação de parentesco existente é entre Kézia Macedo dos Santos Aleixo e o mencionado secretário, porém em quarto grau de afinidade. Nomeação que não está em confronto com a súmula vinculante nº 13 do STF, insuficiência de provas de atos de improbidade administrativa e da ocorrência de dano ao erário. Enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Com voto, senhores. Anunciando resultado do julgamento, homologação do arquivamento. Estou lendo. Processo 13 da pauta, 2017-008-47-708. Senhora Relatora, para voto. Cidadania e enquete civil estourado para apurar notícias indicando que os guardas municipais de Paracambi estariam sendo obrigados a trabalhar sem fardas, uma vez que não haveria uniformes à disposição, bem como apurar a informação de que André Regina Nunes seria funcionária fantasma. Diligências ministeriais evidenciam que o fardamento, bem como os demais artigos faltantes, foram devidamente providenciados. Comprovação de que a senhora André Regina Nunes efetivamente presta os serviços para o qual foi nomeada. A ausência de justa causa para o propósito de orçamento civil pública, promoção de arquivamento que merece homologação. Provavelmente o princípio da inveja atuou aqui. Senhores, como vota? Senhores, como vota? Anunciando o resultado. Homologado o arquivamento. 14 da pauta, 2017-009-463-55. Cidadania, procedimento preparatório estourado a partir de notícia anônima para apurar suposto de vídeo função de professores no município de Tanguá. Diligências ministeriais não comprovaram o legado. Informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação de Tanguá, esclareceram que os profissionais em questão foram nomeados para cargos de confiança, tendo em vista a formação da equipe técnica pedagógica, conforme definido no projeto político pedagógico institucional. Inexistência de prática de atos ímprobos, bem como o dano ao erário. Enunciado 21-7-MP, arquivamento que merece homologação. Sem divergência? Sem divergência. Anuncio o resultado do julgamento e homologação do arquivamento. Número 15 da pauta, processo número 2017-011-30-677, relatora para voto. Improbidade administrativa, enquete civil estourado para apurar possíveis irregularidades em viagem de vereadores do município de Cardoso Moreira, com o intuito de fazerem cursos fora do Estado. Diligências ministeriais não comprovaram as irregularidades apontadas nos anos investigados. Expedição de recomendação para o prefeito municipal e vereadores, para que passem a discriminar a finalidade das concessões de diárias, demonstrando a insistência de nexo entre suas atribuições regulamentares e as atividades realizadas no deslocamento. Comprovação do cumprimento da recomendação expedida, ausência de ato ímprobos de dano ao erário e viabilidade de ACP, enunciado 21-7-7-MP, arquivamento que merece homologação. Sem divergência. Anuncio o resultado do julgamento com a homologação do arquivamento. Processo número 16 da pauta, número 2017-012-77-437. Palavra da doutora relatora para a vota. Fundações, enquete civil estourado para acompanhar ação judicial de extinção em face da Fundação Educacional de Duque de Caxias, bem como para acompanhar o cumprimento por parte da Fundação dos deveres previstos na resolução GPGJ 6879, sobretudo no que diz respeito à não apresentação das prestações de conta. A ausência de conteúdo investigatório é justificar o controle por este órgão de revisão, hipótese que não se enquadra no rol de atribuições do Conselho Superior do Ministério Público, não conhecimento do recurso interposto, com o retorno dos autos à promotoria de justiça de origem para a adoção das medidas que entender cabíveis. A divergência? Não. Anuncio o resultado do julgamento, não conhecimento, com o retorno dos autos à promotoria de justiça de origem para as providências cabíveis. A senhora relatora, processo 17, 2017-012-8194-6. Palavra para a vota. Improbidade administrativa, enquete civil estourado para apurar eventual irregularidade nos repassos dos recursos financeiros destinado a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, que supostamente estariam sendo repassados mensal e continuamente para contas específicas geridas com exclusividade pelo Secretário Municipal de Educação de Porto Real. Diligências ministeriais comprovam que o objeto da presente investigação está contemplado na ação civil pública 001795902018190071, ajuizada pelo Ministério Público. Perda do objeto, enunciado 18 CSMP, promoção de arquivamento que merece homologação. Sem divergência? Sem divergência. Resultado do julgamento, homologação do arquivamento. Processo, deixa eu virar só a pauta. 18. Processo 18 da pauta, número 2017-01317551. Palavra relatora para a vota. Improbidade administrativa, enquete civil estourado, visando apurar possível ato de improbidade administrativa em razão de irregularidades na dispensa da licitação número 5771 de 2016, que teve por objetivo a aquisição de insumos hospitalares para abastecimento da unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, no município de Teresópolis, de licenças ministeriais comprovar a inexistência das irregularidades apontadas, legalidade da contratação por meio de dispensa de licitação na forma do artigo 24, inciso 2º da lei 8666 de 93, ausência de possível ato de improbidade administrativa e inexistência de dano horário no sábado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. A divergência? Não. Anunciado o resultado do julgamento ou homologação da promoção de arquivamento. Anuncio o processo número 19 da pauta 2018-003-133-47, palavra relatora para a vota. Cidadania, enquete civil estourado com a finalidade de apurar eventual descumprimento das regras de gestão da Previdência Social e da Lei de Responsabilidade Fiscal no município de Berforrocho, na gestão do prefeito Adenido Braulino dos Santos, no exercício de 2016. Instauração de enquete civil número 2018-0073-1915, abarcando objeto mais amplo para a apuração de regularidade dos repassos das contribuições previdenciárias ao Previd pelo ente municipal na mesma promotoria de justiça. Anunciado 51 do CSMT, promoção de arquivamento que merece homologação. A divergência? Anuncio o resultado, homologação da promoção de arquivamento. Processo 20 da pauta número 2018-004-00116, palavra relatora para a vota. Cidadania, improbidade administrativa, enquete civil estourado, para apurar notícia de que o presidente, tesoureiro dos sindicatos e funcionários públicos do município de Resende, teria supostamente malversado os recursos provenientes das contribuições sindicais recolhidas pelo município. Representação versa sob má administração de recursos privados por seus representantes, que não estão sujeitos à Lei 8.429-92, podendo a requerente tutelar seus direitos através do advogado ou defensoria pública. Inexistência de interesse público a justificar a atuação do Ministério Público. A ausência de justa causa para a proposição de ACP, promoção de arquivamento que merece homologação. A divergência? Não. Anuncio o resultado, homologação da promoção de arquivamento. Processo 21 da pauta número 2018-004-827-336, palavra relatora para a vota. Saúde, improbidade administrativa, enquete civil estourado, para apurar supostas irregularidades no preenchimento de cargos da Secretaria de Saúde de Itanguá, consistente na realização de contratações temporárias em detrimento da convocação de candidatos aprovados em concurso público. Investigação que evidencia que o objeto do presente já está sendo analisado em outro inquérito civil idêntico, através do inquérito civil número 103-2013, que tramita na mesma promotoria de justiça. A aplicação denunciada 51 do CSMP, arquivamento que merece homologação. A divergência? Anuncio o resultado, homologação da promoção de arquivamento. Processo 22 da pauta número 2018-007-31-903. Improbidade administrativa, procedimento preparatório, instaurado a partir de denúncia anônima, objetivando apurar a notícia de que servidores da Clínica Municipal de Itanguá estariam utilizando o agendamento de consultas e exames como forma de fazer campanha para o vereador Luciano Lúcio. Diligências ministeriais comprovaram que as marcações de exames e consultas não sofrem interferência dos investigados, tendo em vista que é feito por sistema informatizado, inexistência de prática de atos ou ímprobos, bem como da dano ao erário. Enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. A divergência? Anuncio o resultado, homologação da promoção de arquivamento. Anuncio o processo 23 da pauta, 2018-007-787-24. Palavra relatora para voto. Improbidade administrativa, enquete civil instaurada a partir do encaminhamento de peças do processo administrativo E-12-091-331-2017, pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista suposto preenchimento irregular de laudo de vistoria de veículo por servidora da autarquia no município do Rio de Janeiro. Diligências ministeriais comprovaram a ocorrência da aplicação da penalidade de repreensão pelo presidente do DETRAN-RJ. Ausência de dano ao erário, promoção de arquivamento que merece homologação. A divergência? Anuncio o resultado, homologação da promoção de arquivamento. Vai ter volta isso, hein? A gente vai fazer isso lá também. A culpa é dela. É, vocês não botam processo... Ah, vai... É, vocês estão segurando o processo aqui, a gente te zoa tudo. Os nobres pares vos saúdam. Vos saúdam, então, sapatadas. Processo. Deixa eu te dizer, Valberto, isso é um hábito nosso. A turma que acaba primeiro atasando a outra. É, bate na porta, invade a sala. Vai tudo no vídeo. Claro. É uma coisa... Processo 24 da pauta 2018, 011-07246. Palavra relatora para a volta. Improbidade administrativa. Estabelecido na lei 12994 de 2014. E de demais verbas repassadas pela União aos servidores que trabalham como agente comunitário de saúde. Documentação acostada aos autos demonstra que a importância recebida a título de salário é maior que o piso nacional, definida na lei 12994 de 2014. Informações prestadas pelo comunicante acerca de demais verbas elucidaram que esta se referiu apenas ao adicional de insalubridade e que no município a referida verba foi implementada a partir do ano de 2013. Ausência de dano ao erário. Falta de justa causa para o propositor de ACP. Enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Advergência. Anuncio resultado. Homologação da promoção de arquivamento. Processo 25 da pauta 2019-0035-085. Palavra relatora para voto. Improbidade administrativa. Enquete civil instaurada a partir de peça de informação oriunda da assessoria executiva encaminhada cópias de relatórios de inteligência financeira com identificação de possível monumentação patrimonial atípica de assessores e deputados da LERJ. Reconhecida a identidade de partes e objeto deste inquérito civil com o procedimento MPRJ-2019-00035-083, que foi distribuído cronologicamente em primeiro lugar. Aplicação denunciada 51 do CSMP, promoção de arquivamento que merece homologação. Advergência. Anuncio resultado. Homologação da promoção de arquivamento. Processos do Conselheiro D17 Brasil Ferreira. Anuncio o processo 1, número 2012-002-84985. Palavra ao Conselheiro para voto. Cidadania e inquérito civil para apurar suposto excesso de servidores comissionados e contratados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bom Jardim. Indizências do parquê, esclarecimentos prestados pelo Instituto, constatação de somente dois servidores comissionados. Inexistência de servidores contratados. Dano ao erário que não restou comprovado. Enunciado 21, estou votando pela homologação. Advergência. Anuncio resultado, homologação da promoção de arquivamento. Processo número 2 da pauta. Número 2012-01-301-508. Palavra ao Conselheiro. Cidadania e inquérito para apurar a acumulação ilícita de cargos por Marcos Fernandes Ribeiro da Silva. A acumulação indevida de cargos de agente de disciplina do Degaze, lotado no CRAD de Cabo Frio. De farmacêutico na Policlínica de Iguaba Grande, bem como a função não informada no Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia. Dirigência do parquê. Informação da PGM de São Pedro da Aldeia no sentido que o investigado for exonerado do cargo em setembro de 2012. Manifestação de investigado, esclarecendo que não tinha conhecimento sobre a ilicitude relativa ao acúmulo de cargos. Solicitação pelo noticiário de exoneração do Degaze. Dano ao erário não configurado. Falta de ideias procedimentais. Estou votando pela homologação, mas com extração de peças a âmbito criminal para análise de eventual prática de falsidade ideológica. Há divergência? Não. Anuncio o resultado do julgamento. Homologação da promoção de arquivamento. Acrescida da extração de peças para apuração de responsabilidade no âmbito criminal. Processo número 3. 2014-006-63-222. Meio Ambiente, enquete civil, apuração de possível aterramento de nascente do Rio Paraíba, no município de Paraíba do Sul. Fundamentação da promoção de arquivamento, sem conexão com a portaria de instauração. Menção a documento, resposta de ofício ministerial que não guarda pertinência com o objeto da inquisão. Aplicação do anunciado 31, não conhecimento da profissão de arquivamento, devolução à origem para que se adeque à fundamentação da profissão de arquivamento, bem como se extraia dos autodocumentos de folha 131 que não tem nenhuma pertinência. Então, a questão é de voltar para ele acertar a promoção e extrair uma peça que não tem nada a ver com o objeto. Fazer direito. Qual é a peça? A peça de folha 131. A divergência? Não. Anuncio o resultado. Não conhecimento com devolução à promotoria de origem para adequar a fundamentação da promoção de arquivamento com extração de peças. Processo número 4 da pauta 2016, 001-677-65. Senhor relator. Esse inquérito aqui, ele teve reflexos no âmbito correcional. Houve, parece que, punição de um colega, a questão foi levada até o órgão especial, não sei se o órgão reformou, se modificou. Mas a hipótese envolve aquele representador Luciano Huck. O inquérito civil é bem simples aqui. O inquérito civil, verificação de cumprimento de TAC, firmada entre o INEA, o MPRJ, o município de Angra dos Reis e o apresentador Luciano Huck. Promoção de parcial arquivamento do inquérito civil 3516, submetida à análise do CSMP. A hipótese que se enquadraria nos casos de ciência ou colegiado, sem necessidade de remessa dos autos para homologação, nos termos do artigo 32 e 37 da resolução GPGJ. É que houve um TAC, na verdade houve um termo de cooperação no âmbito da ação civil pública proposta pelo município de Angra dos Reis. Depois de extinta essa ação, onde o promotor fez vários requerimentos, todos indeferidos, a ação foi extinta, o processo foi extinto e não houve recurso, o promotor firmou um TAC, digamos assim, acobertando o que fora realizado naquele acordo. Ele formulou um TAC com o Luciano Huck, com o município e o INEA interveio também. Bem, a colega então instaurou um inquérito para acompanhar o TAC. Instaurou um inquérito. Exato, desnecessariamente. E é esse inquérito que ela está encaminhando aqui para a população. Agora tem que estar sim, né? Então, eu estou votando pelo não... na verdade, ela propõe o arquivamento parcial, porque parte do TAC não teria sido cumprido e é objeto de um outro inquérito. É objeto de um outro inquérito. O que gerou o problema foi que esses autos, em vez de serem encaminhados para cá, foram encaminhados para o GAT junto com esse outro inquérito para apurar o que não foi cumprido. Percebem? E ficou lá no GAT. Aí se descobriu o desvio, ou seja, teria que ter vindo para cá esse inquérito, ainda que para a gente não conhecer, mas não veio. Agora ele finalmente chegou e ela propõe o arquivamento parcial, porque aquilo que ela não arquiva, ela fez um... instaurou-se um outro procedimento. Então, eu estou votando no sentido do não conhecimento da promoção, para retornar, tomando ciência já, para retornar a origem nos termos da resolução 222718. E aí eu estou também determinando o encaminhamento do inquérito civil 3516, que é esse, e o 418 ao GAT ambiental. Porque quando houve o desmembramento, só para você entender, ela instaurou esse inquérito, parte do que é do inquérito, para acompanhar o TAC, parte do TAC não foi cumprido. Aí ela desmembrou. Esse aqui que ela desmembrou, era para ter ido para o GAT. Mas ele foi que o promotor determinou e levou esse aqui também, ficaram no GAT. Então, eu estou votando aqui, para que esse aqui volte para a origem, mas que antes passe no GAT, para uma análise conjunta, que foi a decisão que o promotor tomou lá atrás. Analisa conjuntamente, volta para a origem, desmembram-se. Esse aqui, que não precisava ter vindo, já está com ciência, ela arquiva e o outro segue a sua vida normal. Certo. Deu para entender? Claro. Então, eu estou votando nesse sentido, para o não conhecimento da promoção de arquivamento, desse inquérito 35, já tomando ciência dessa decisão. E nos termos da resolução 227-18, determinando ainda o encaminhamento, não só dele, do 35, mas como o 4 de 2018, que também está junto, estão juntos ao GAT, para uma análise conjunta, como já decidido lá atrás. Depois dessa análise, voltar à origem, para ver o desmembramento, o 35 arquiva e o 04 de 2018, segue a vida própria. Tá. Há alguma divergência? Não, claro. Eu vou fazer aqui o resultado, e se houver alguma divergência, o senhor faz a correção. Pois não, pois não. Anuncie o resultado do julgamento, não conhecimento do arquivamento do inquérito civil 35, não é isso? Do inquérito civil 35. Não, 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 eu estou votando pelo não conhecimento. Não conhecimento. Da promoção de arquivamento. Da promoção de arquivamento, isso. Com retorno à promotoria de origem, com o encaminhamento do inquérito civil, é o... Eu, na verdade, o não conhecimento do 35 e o encaminhamento dele mesmo, com o 04 de 18 ao GAT. Isso aí você deu o número, o 04 de 18, né? O encaminhamento, antes de voltar à origem, encaminhamento de ambos, porque eles estão aqui apensados. O 35, que é de, desculpa, mais um segundinho. O 35, que é de 2016 e o 04 de 2018, eles vieram, ambos para a gente, estavam no GAT, vieram para cá. Isso, por que eles foram para o GAT? Porque o promotor lá na ponta, determinou a análise conjunta. E não remeteu para a gente o 35. Então, como ele decidiu lá atrás, eu não vejo prejuízo. Eu estou votando no sentido que a gente faça voltar ao GAT, presta a análise conjunta. E depois da análise, aí sim ele vai à origem para desmembrar. Perfeito, então tá. Então, vou repetir. Não conhecimento da promoção de arquivamento, com encaminhamento de ambos os inquéritos, não é isso? Ao GAT, para análise conjunta e posterior remessa à promotoria de origem para avaliação. Para o desmembramento. Para o desmembramento e avaliação e prosseguimento. Arquivamento do 35, prosseguimento do 04 de 18. Então, com o arquivamento do 35 e prosseguimento do 018. Ficou claro? Tá. Processo número 5 da pauta 2017-0061-6611. Senhor relator. Então, enquete civil para apurar supor... Desculpa. Enquete civil para apurar supor o desculpimento da Lei nº 9.597, pelo município de Nilópolis. A alegação de que os dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação não estariam sendo publicadas online. Dirigências ministeriais, manifestação da PGM, comprovação da publicação online dos valores arrecadados com as multas de trânsito. Destinação da receita que não restou identificada no sítio eletrônico. Então, eu estou votando pela não homologação da promoção de arquivamento para voltar à origem para a realização da diligência contida no corpo relativamente à questão da destinação da receita. Eles já publicizaram o quanto arrecadaram, mas tem que publicizar a destinação que está na lei de trânsito. Isso o promotor não encampou, mas estou voltando para ele, para ele tomar essa providência. Ok. Divergência? Não. Resultado, não homologação da promoção de arquivamento com retorno à promotoria de origem para a realização de diligência acerca da arrecadação. Processo número 6 da pauta 2017, 00655256, senhor relator. Enquete civil para apurar a prática de nepotismo lá em Rio Claro. Alegação de que teria sido criado e ocupado pelo irmão do vice-prefeito, o cargo de diretor de esporte, assim como o irmão da secretária municipal de governo, teria sido nomeada ao cargo de diretor do departamento de trânsito. Desigência do parquê, manifestação da municipalidade, comprovação dos fatos noticiados, mas com exoneração dos servidores nomeados indevidamente. Não há prejuízo ao erário, irregularidade sanada. Estou voltando pela homologação. De acordo? Homologação da promoção de arquivamento. Processo 7 da pauta, último doutor D.N. 17, 2017, 00750313, senhor relator. Improbidade, inquérito para apurar a prática de nepotismo no município do Rio de Janeiro. Notícia de a senhora Tatiana Gonçalves dos Santos, nomeada para emprego de confiança na Colurbe. Seria sobrinha da primeira-dama da cidade do Rio de Janeiro, senhora Silva Crivella. Dirigência do parquê, manifestação da Colurbe. Informando que a notícia seria inverídica, bem como teria adotado medidas pertinentes para que o controle das nomeações passasse a ser feito conforme a legislação em vigor. Relatório de pesquisa do CSI, que não constatou vírgula de parentesco das investigadas, não configuração da prática de nepotismo. Estou votando pela homologação. Resultado, homologação da promoção de arquivamento. Processos do Conselheiro Galdino Augusto Coelho Bordalo. Número 1 da pauta, número 2009-0033-2895, senhor relator. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de ato de improbidade decorrente da contratação do Laboratório Lapec pelo Hospital Regional de Araruama. Termo de ajuste de contas assinados pela então subsecretária executiva da Secretaria de Estado e Defesa Civil, César Romero Viana Júnior. Relatório do GAT, que não constatou a ocorrência de dano ao erário. Exoneração do agente público em abril de 2010. Prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da lei de improbidade na forma do artigo 23, inciso 1. Inexistência de dano ao erário. Incidência do enunciado 12 do Conselho Superior do MP. Homologação do arquivamento com extração de cópias do presente procedimento para a promotoria de justiça com atribuição criminal para a adoção das medidas que tender cabíveis. Considerando as pessoas envolvidas aqui, né, certos cortes e companhia limitada, nada mais nos que estarem perto para ter um conflito no meio. Advergência. Anuncio o resultado. Homologação da promoção de arquivamento com extração de cópia para a promotoria de justiça criminal, cujo membro tem atribuição, para as providências de natureza penal. Processo número 2 da pauta número 2009-003-33-377. Falava o seu relator. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposto superfaturamento na aquisição de medicamentos pela Prefeitura Municipal de Itaperuna, em cumprimento ao mandado judiciais no ano de 2009. Promoção de arquivamento com fundamentos denunciados nº 16 e 18 do Conselho Superior. Existência de TAC e ação de execução de obrigação de fazer, objetivando a regularidade no fornecimento e distribuição de medicamentos no município. Objeto diverso e investigado no presente C. Ausência de apuração de eventual dano ao erário. Necessidade de prosseguimento do feito para a realização de análise técnica pelo GAT. Não homologação do arquivamento com retorno dos autos à promotoria de origem. Não havendo divergência, não homologado a promoção de arquivamento com retorno dos autos à promotoria de origem. Processo número 3-2014-0080-9488. Sr. Relator. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de descumprimento de ordem judicial por par do Prefeito de São João do Meriti, Sr. Sando Matos Pereira, e do ex-prefeito Zias Silva Filho, proferido no bolso da ACP nº 00962-41-2008, relacionado à reestruturação física, bem como à admissão de equipe técnica especializada para o regular funcionamento do Conselho Tutelar da Municipalidade. Suporte os atos de improbidade prescritos em relação ao ex-prefeito devido ao término do mandado, em 31 de dezembro de 2008. Condenação do Prefeito Sando Matos pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. Insuficiência de provas acerca do dolo do agente público ou ocorrência de lesão ou risco de lesão aos direitos difusos ou coletivos. Aparecer da assessoria que é atribuição originária em matéria criminal pelo arquivamento da notícia em desfavor do Prefeito Sando Matos, por ausência de justa causa. Incidência do enunciado nº 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Não havendo divergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo nº 4 da pauta 2015-008-86746. Fundação. Inquérito civil instaurado para apurar a aparente inatividade da Fundação Educacional e Cultural Santo Inácio de Tloiola e suposta omissão da entidade consistente em deixar submeter ao Ministério Público as prestações de contas das atividades envolvidas. Relatório do GAP, atestando que na sede da Fundação há o exercício da atividade de radiodifusão. A apresentação das prestações de contas devidas, que se encontram pendentes de análise pela Contadoria das Promotorias de Justiça de Fundações. Irregularidades não constatadas. Falta de justa causa para o prosseguimento das investigações ou para a propositória de medida judicial. Homologação do arquivamento. Há de emergência. Homologada a promoção de arquivamento. Processo nº 2015-009-89-189. O senhor relatou para voto. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar... 199. Foi o que eu falei, não? Ah, é o 199. Não, pode ir. Ah, tá. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar a suposta prática de atos de improbidade administrativa, consistente na acumulação indevida de cargos públicos por par de Cláudio Mesquita Gomes, em razão do exercício do cargo de policial militar concomitante ao subsecretário de controle urbano do município de São Gonçalo. Exoneração do cargo comissionado em 26 do 4º de 2016. Diligências ministeriais que revelaram que o noticiado cumpriu efetivamente suas funções nos dois entes diante da compatibilidade de horários. Ausência de indícios de dano ao horário, irregularidade sanada, adequação ao dispositivo constitucional. Incidência do enunciado 46 do Conselho Superior. Homologação do arquivamento. Advergência. Resultado, homologação da promoção de arquivamento. Processo número 6 da pauta 2017-00-167-503. Improbidade administrativa. Procedimento preparatório instaurado a partir de denúncia anônima visando apurar suposto tráfico de influência dentro do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, diante da omissão para fiscalizar irregularidades em obras, sem autorização nas edificações do Templo Religioso Assembleia de Deus, situado na rua Vitória Rés, número 2, Sepitiba. Antiamorosidade nos andamentos do procedimento de legalização junto ao Corpo de Bombeiros paralisados desde 2015. Comprovação do vínculo entre a corporação e José Aníbal. Vistorinho logo pelo 13º GBM, atestando ser edificação de pequeno porte sem situação de perigo iminente. Sindicato em desfavoro de José Aníbal, arquivado por ausência de provas de ilegalidade. Relatório da SST do 3º GBM pela desnecessidade de intervenção no edifício. Remessa de cópia integral dos autos para a autoridade tutela coletiva de defesa da ordem urbanística da capital, para análise da condição de segurança da edificação. Incidência do enunciado 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Não havendo divergência, homologa-se a promoção de arquivamento. Processo número 7 da pauta, 2017-00203-177. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa decorrente da prática de nepotismo no âmbito da Prefeitura de Rio das Ostras. Notícia de que o então prefeito, Carlos Augusto Carvalho Baltazar, teria nomeado diversos integrantes da mesma família, sendo eles servidores Fabiana dos Santos Souza, Luciana Macario dos Santos, Fernando Macario dos Santos e Fernanda Macario. Comprovação de que Luciana e Fernando são servidores efetivos e que Fabiana e Fernanda não mais integram o quadro de funcionários da municipalidade. Irregularidade não comprovada. Observância ao princípio condicional da impessoalidade e a súmula vinculante número 3 do STF. Incidência do enunciado número 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. É divergência. Homologação da promoção de arquivamento. Processo número 9 da pauta, desculpe, número 8 da pauta, 2017-002-20771. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar possível ato de improbidade. Prática de ato de improbidade administrativa decorrente da suposta acumulação indevida de 3 cargos públicos de motorista por parte do Sr. Robson Melo Soares. Exoneração dos carros acumulados ilicitamente. Adequação às normas constitucionais. Irregularidade sanada. Ausência de indícios de que o servidor não tenha exercido efetivamente suas funções. Incidência do enunciado 46 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. É divergência? Não. Anuncio o resultado, homologação da promoção de arquivamento. Número 9 da pauta, agora sim, 2017-002-43-858. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade no regime adicional de serviço nas delegacias do Sul do Estado, já que policiais civis estariam registrando turnos sem realizar o plantão de modo a obter vantagens pecuniárias e legítimas. Notícia genérica. Diligências ministeriais que não comprovaram irregularidade na 101 ADP no município de Pinheiral. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito ou para a propositura da medida judicial. Incidência do enunciado número 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Não havendo divergência, homologado na promoção de arquivamento. Ah, desculpa. Processo número 10 da pauta, 2017-002-48979. Senhor relator. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de ato de improbidade decorrente da realização de processo seletivo através de análise curricular para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Saúde, em Miguel Pereira. Contratações temporárias devidamente justificadas e em observações de tâmes legais. Manifestação do ente municipal informando a realização de concurso público e que não há mais servidores contratados oriundos do referido processo seletivo. Irregularidade não constatada. Ausência de indícios de atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos. Incidência do enunciado número 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Não havendo divergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo número 11 da pauta, 2017-003-26540. Senhor relator. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar a suposta acumulação irregular de cargos públicos pela senhora Adriana Barbosa do Carmo, nas Secretarias de Educação dos municípios de Pinheiral e Piraí, contrariando disposto no artigo número 3716 da Constituição Federal. Exoneração do cargo acumulado ilegalmente a pedido da própria servidora em abril de 2018. Ausência de indícios de má-fé e de danos ao erário. Irregularidade sanada, adequação ao dispositivo constitucional. Incidência do enunciado 46 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Não havendo divergência, homologada a promoção de arquivamento. Processo número 12 da pauta, 2017-007-85836. Senhor relator. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade praticada pelo município de Nova Friburgo na aquisição de centrífuga refrigerada para processamento de sangue com valores acima do mercado no ano de 2017, no valor de R$ 225 mil, fornecida pela Sociedade Empresária Martel Comércio e Produtos Hospitalários Limitada. Sessão de julgamento com representação de valor menor ao de mercado. Relatório do TCE pelo conhecimento e arquivamento do edital de pregão presencial nº 63-2016. Falta de justa causa para o prosseguimento das investigações ou para a propositora da medida judicial. Incidência do enunciado nº 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Ou seja, o preço estava abaixo do mercado. Não havendo divergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo nº 13 da pauta, 2017-009-3390. Senhor relator. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar a eventual prática de nepotismo no município de Macaé, envolvendo a subprocuradora-geral do município, Maria José Quintanilha de Melo, e o advogado do município, Tales Benjamin Vieira da Silva. Servidores estatutários cujos cargos exercidos não possuem relação de hierarquia entre si. Ausência de vínculo de parentesco, inexistência e violação à súmula vinculante nº 13 do STF. Irregularidade não comprovada, insuficiência de provas quanto à prática de A de improbidade administrativa. Incidência do enunciado nº 21 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Isso foi porque, na verdade, esse advogado teria sido namorado da filha da procuradora durante um tempo. Não havendo divergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo 14 da pauta, 2017-010-15-415. Senhor relator. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar a possível transferência compulsória de servidora, cozinheira escolar no município de Seropédio, que cozinheira e conselheira do CASC e Fundeb, em contrariedade ao dispositivo da Lei nº 11.494-2007, art. 24, para 7º e 8º, inciso 4. Incidência do enunciado nº 18 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Na verdade, ela foi transferida corretamente, porque haviam várias representações... Como é que é? Sanções contra ela aplicadas pela diretora e deu três advertências no mesmo dia. Ela foi transferida e voltou e a questão foi solucionada. Na venda de emergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo nº 15 da pauta, nº 2018-000-87-682, senhor relator. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa decorrente do preenchimento irregular de cargo efetivo na UERJ, através do reenquadramento profissional da servidora Maria Fernandes Curra, do cargo de professora assistente para o cargo de professora adjunta. Reenquadramento que observa o disposto na lista atual 534308. Irregularidade não constatada. Ausência de indícios de atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos. Incidência do enunciado nº 2108 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Na venda de emergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo 16, nº 2018-001-02625, senhor relator. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposta regularidade na concorrência pública nº 16-2013, realizada pela Prefeitura Municipal de Itaboraí para a contratação de serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de saúde. Revogação do referido procedimento licitatório, perda do objeto, homologação do arquivamento. Não há venda de emergência, homologação da promoção de arquivamento. Processo 17, último da pauta, nº 2018-003-05-685, senhor relator para a rota. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa perpetrado por Márcio Nascimento Mota, responsável pelo bar e espaço de eventos no Complexo Polo Esportivo Bonitão, e Paulo da Silva Pena, assistente administrativo da Secretaria de Meio Ambiente Rio Bonito, em razão do não atendimento às requisições do Ministério Público no bolso do Iquérito Civil 05-2017. Ausência de indícios de conduta dolosa pelos agentes. Irregularidade que não configura ato ímprobo. Falta de justa causa para o procedimento do feito ou para a propositura de medida do judicial. Incidência do enunciado nº 2108, Conselho Superior, homologação do arquivamento. Tem aquela coisa, não respondeu o físico, até a desculpa esparrapada, e tal, não tem o que você fazer. Ponto final. Certo, sem divergência, homologação da promoção de arquivamento. Algum assunto? Algum tema em assunto gerais? Não. Eu tenho. Eu quero dizer da satisfação de estar aqui com vocês, dei sorte de pegar uma turma só com veteranos, né? Eu estou aqui sentado presidindo e aprendendo. Desculpe algumas falhas para quem preside pela primeira vez, mas a gente vai melhorar para as próximas. E os veteranos são só os dois, né? É uma satisfação de estar com vocês. Encerrado a sessão às 16 horas e 38 minutos do dia 25, do dia, na verdade, 21 de fevereiro de 2019.